A Stephanie ouve atentamente as indicações Aí você vai higienizar a palma da mão, isso, agora o dorso, dorso da mão A analista de atendimento que acompanha o pai no hospital universitário parou para aprender a lavar as mãos corretamente Principalmente nessa época que a gente vive com bastante doenças infecciosas é importante a gente ter esse cuidado E realmente, Stephanie, a união de água e sabão é uma das mais eficazes formas de prevenção de contágio de doenças infecciosas Diminuir as infecções relacionadas à saúde e também uma forma de reduzir a transmissão de micro-organismos resistentes E dentro de um hospital, a necessidade de lavar as mãos é ainda maior tanto que este é o mês de conscientização mundial de higienização das mãos São cinco momentos que são orientados pela Organização Mundial de Saúde Eles são preconizados em todas as unidades A gente tem a água, o sabão ou o álcool gel Antes de tocar no paciente, depois de tocar no paciente Antes de fazer procedimento asséptico Quando você toca nas coisas do paciente E agora, para você que está em casa, a gente encerra a reportagem justamente ensinando você sobre a importância da higienização das mãos de uma maneira correta A enfermeira Liege já está aqui A gente já viu algumas imagens dela justamente fazendo a limpeza e a higienização das mãos E agora ela ensina o passo a passo para você que está aí em casa Qual que é o primeiro passo, enfermeira? Para molhar a mão, eu vou pegar o sabão A palma da mão, certo? O dorso da mão A gente está tentando cobrir todas as regiões da mão quando a gente faz todos esses movimentos A gente sabe que são muitos movimentos Aqui eu estou lavando entre os dedos A ponta dos dedos Lembrando que essa região aqui, geralmente a gente esquece Então, lá vem o polegar, movimento circular Pontinha de unha repassando E por último, o polegar E na hora de enxaguar, é sempre importante eu começar da ponta do dedo Para os punhos E aí eu vou secar a minha mão da ponta dos dedos para o punho também Então eu pego o papel, ou a toalha no caso E vou secar, não no movimento de vai e vem Vou secar da ponta do dedo para os punhos Quando eu não tenho uma torneira de acionamento automático Eu vou usar o papel para fechar a torneira Isso tudo evita muitos contágios? Isso Na unidade hospitalar, essa técnica deve ser feita de 40 a 60 segundos Quando a gente higieniza com álcool, de 20 a 30 segundos Isso